Não é que o Neymar tá fazendo novas amizades no Instagram? Que safadinho você, hein, Neymar? E isso surpreendeu muito a gente. Pra mim surpreendeu total. Imagina que esse cara pudesse pensar em tudo, menos em mulher. Porque se a gente parar pra analisar... Mas num momento desse da cabeça, com os anos escuro isso... Se a gente analisar tudo o que tá acontecendo agora com a Nájila Trindade, a história começou exatamente assim. De uma seguida no Instagram, aí volta a seguir, aí troca direto. Tipo, não tá aprendendo a lição. Então, a gente falou isso aqui num programa que eu acho que depois de toda essa história, dificilmente ele faria isso novamente. É, a menina do Rio, não sei o que, a menina já fez uma campanha. Dificilmente ele vai fazer isso. Agora, de onde surgiu essa Marcela Gomes? A Marcela, na verdade, é uma das modelos que ilustram aí a campanha da Copa América, que é onde o Neymar ficou de fora por conta de uma lesão. É uma moça lindíssima. Linda. O nome dela é Marcela Gomes. Essa aí, né? É uma loira. Pra quem, Lígia? Vocês vão me desculpar, vou interromper. Sabe que uma pessoa cega, outra pessoa no Instagram, ela tá tendo algum tipo de relacionamento? Desculpa, porque eu... Não, mas ninguém falou isso aqui. Não, não, já estão falando na imprensa em geral, não é só aqui não. Tipo assim, já aconteceu comigo de um famoso aí, bilionário, começar a curtir minhas fotos e jogar aí na imprensa que o cara era... Meu, tava me namorando, me paquerando, meu futuro namorado. Quer dizer, se você conhece alguém no Instagram, curte as suas fotos. Gente, eu curto fotos, às vezes eu nem vejo quem eu tô curtindo. Aí a pessoa já... O melhor é prestar atenção. O melhor é prestar atenção, porque tudo, tipo, quando você vai escolher fazer uma coisa pública, tudo que a gente faz pode ser usado contra a gente. Ele pode ter visto a menina bonita, sua mente ter curtido ou não? O Dona Eymar, eu acho que o que chamou a atenção é no meio de um problema tão grande relacionado com uma mulher, com uma garota, com isso, tipo, a poeira não baixou. Tá todo mundo dando depoimento, tem um processo rolando na justiça. Como o cara tinha dado aspas, piores momentos da minha vida, porque meu filho tá passando por isso, o que há de convívio, é tipo, um mais um, dá dois, é que, ó, durante um bom tempo eu vou quitar meu facho, vou mexer nesse trem de internet, não vou provar, mas... Tá aí, pode ser que a menina seja amiga antiga. O pior já passou também, Cris. Eu acho que, ao meu ver, o pior... O pior é o momento? Pra ele, já passou, né? E também essa menina tá muito dupla em tudo que ela fala, né? Tá tudo muito escuro o que ela fala. Eu acho que tem muito hoje, tem... Muitas pessoas apoiam o Neymar e outras pessoas não, mas... Eu acho que o pior pra ele, o momento, já passou. E ele, curtir foto de uma mulher bonita, sorry, qual o problema? Acho que começou a ficar amigo aí, todo mundo. Ele, é igual, quando a todos os dias a gente fez a novela da Marquezine, a parte da Marina Rubarbosa, tem pra onde correr não, meu amor. Ficou famoso, tudo tá em voga. E o cara não é só que ele é um famoso internacional. Se o cara começar a curtir suas fotos, pensou, Fran? Ele é um famoso internacional que tá passando por um dos momentos, se não for, segundo ele, é o momento mais delicado da história da vida do garoto. Então, falaria só, talvez, Neymar, a gente tá de olho. É tipo, como que o Nelson Rubens fala? Você foi visto, Neymar. Se cuida. De repente, a Marcia pode explicar, de repente, se ele arrumou a namorada agora, ele é calma também, né? Você acha que esse ano tem jeito? Você sabe que até... O piu-piu dele deve ser de ferro, que graça, né? Ainda bem, né? É bacana, é jovem, mas assim... É, logicamente, com tanto estresse, ele curtiu uma menina. Eu não vejo namoro esse ano pro Neymar. Como eu disse pra vocês, ele vai sair de tudo isso até novembro. Por enquanto, tá tudo cinza na vida dele, astrologicamente falando. Agora... A menina é bonita, hein? É, a menina é bonita. Ele tem bom gosto, Neymar, né? Gata, hein? Nesse caso. Então, assim, não vejo ele noivando, namorando. Eu acho assim... Tudo tá em cima dele, né? É, tudo. Ele deve tá, sabe? Curtiu por curtir, sabe? Eu não faço essa... Ou talvez não. Não, nem foi curtir, gente. Começou a seguir. É, que ele tenha conhecido, tenha encontrado. A gente não sabe. Ela é a modelo da campanha da Copa América. Agora ele tá afastado, mas antes a gente não sabe. Talvez ele tenha encontrado, ela tenha sido gentil, seja uma pessoa agradável. Ele tá vivendo um momento delicado. Até no momento ruim. Queiram estar juntos. Não sei. Não dá pra saber. O negócio é que tá rolando. O Neymar não tá morto, não. Não, não tá feliz ainda e tá conseguindo suas coisas. O perfil tá bem ativo, né? É isso aí. Tá certo, hein? Alguém falar que o filho, que ele é filho de estuprador. Que absurdo. Na hora que eu li, eu na verdade eu duvidei. Olha... Eu duvidei do Neymar. Eu acho que deve ter gente aí, querido, formuindo a sua cabeça. Porque eu duvido que numa escola legal, alguém vai... Mas um coleguinha vai gritar com uma criança? Mas olha... Não um coleguinha, mas as pessoas... A gente sabe que as pessoas falam, não dá pra ignorar. Tem, tem, tem. Que hora é que tem? Posso falar? Tem. Tem pessoas que... Criança, mãe de criança... Olha, eu vou te falar. Passei por uma coisa parecida quando eu me separei. No meu prédio. As pessoas... Ah, separou, falou isso, falou aquilo. Assim, ver meu filho... Não... Chamar mais pra brincar com o filho. Tipo, coisas assim. Tem gente que é maldosa. Tem gente que julga... É igual o boi, vai uma boiada, sabe? Ah, não quero ser visto com o seu filho. Não quero... Ah, é filho daquele lá. Exato. Tem gente que é assim... Infelizmente tem esse tipo de gente, sim. Que é da nojo. Mas tem. Então escreve, faz a lista. Porque nem só a hora aí, querida. Mas eu como mãe, eu pai... Se eu sei, eu vou lá, meu filho. Hello. Ui. Ó. Meu lado italiano.